Tônia Severo é produtor independente, especializado na cobertura de eventos e documentários culturais. E ele vem falar sobre um filme, uma viagem que ele fez no Peru há pouco tempo. Tudo bem, Túlio? Tudo bem. E aí, Túlio, como é que foi essa viagem? Qual o intuito dela, no caso? Bom, essa viagem teve um fundo cultural, né? É um projeto em cima de uma necessidade, né? Foi um trabalho que desenvolveu junto com a Aeroperu e com o fomento peruano de turismo. Eles tinham essa necessidade de fazer um documentário que abordasse todos os ângulos culturais que aquele país tem, uma vez que tá renascendo tudo isso a nível mundial, né? Inclusive, aqui no Brasil isso é muito pouco falado, né? Na Europa, isso daí é o que é mais comentado, é o esoterismo que tem no Peru, os pontos de energia que tem lá no Peru. Inclusive, a gente teve com o pessoal que foi o guia turístico, o guia esotérico da Shirley MacLaine, né? No livro dela, que ela conta minhas vidas e tal. Quem é? A Shirley MacLaine, o exoterismo é o Edwin Flores, tá? É um cara, ele é sociólogo da Universidade de Cusco, né? E é uma pessoa, assim, super descontraída, super energizada, tem coisas ótimas, assim, pra contar, pra transmitir, pra gente começar a entender como é que esse nosso mundo tá andando, né? Como é que a nossa energia funciona, esse concreto armado, do modo da gente, como é que a gente tem que se posicionar, perante esse mundo novo que tá vindo por aí, né? E como é que foi essa pesquisa, Laibe? Bom, isso, por exemplo, a gente saiu daqui um pouco virgem, né? A gente não tinha muita noção do que que a gente ia encontrar pela frente, que a gente ia procurar um certo exploration. Sim. E a gente começou, a gente começou a conhecer pessoas super incríveis, assim, e pessoas de outros países, inclusive, estudiosos, pessoal de pesquisa, né? Tô estudando coisas assim em cidades perdidas, que estão sendo descobertas, assim, tumbas, incas, e a coisa assim, pô, que parece filme egípcio, né? Então a coisa assim, pô, o que é isso, né? A gente achava que não tinha mais. Não tinha mais. Que tu tem, inclusive tu pode ir, que se tu fizer uma programação legal, tu faz um trecho, e tu vai nessas pessoas do carro e tu encontra as turmas. Tu mesmo, entendeu? São coisas incríveis, e que foi de norte a sul da costa do Peru, explorando o surf, que tem uma matéria no documentário que a gente está fazendo, que é um especial só sobre o surf, e falando da história do surf, que existe uma tese de que o surf nasceu no Peru, e que depois foi das varrilas. E os pescadores no Peru, os nincas, tinham a necessidade de entrar no mar com uma extrema rapidez, e sair com uma extrema rapidez. Então eles fizeram uma embarcação que se chama Calajito de Totora, é uma embarcação super fininha, vocês vão ver depois no livro, e que ela entra e sai que nem o surf, o cara fura a onda, e sai ajeulhado assim, remando, e como é um barquinho pequeno, se eu conseguir pegar dois peixes por vez, com uma revista pequenininha. Ainda é utilizada? Ainda é utilizada, totalmente, lá no Peru, é uma coisa incrível. E eles têm uma tese, inclusive, o Felipe Pomar, que você conhece, o Felipe Pomar era o primeiro campeão mundial de surf, no Peru mesmo, que foi esse campeonato, até se não me engano, né? 65. 65. 65. E ele desenvolveu essa tese toda, esse estudo, de que teria começado então o surf lá no Peru. E como é que estavam as ondas que vocês fizeram essa viagem? Como tempo durou? Olha, essas viagens nós ficamos um mês, foi agora em junho, e ficou 30 dias no Peru. E foi um super apoio, assim, da faculdade, vocês já estão repetindo, né? Não, mas recortou. Isso foi demais mesmo, né? O Peru e a faculdade era um super apoio cultural pra nós mesmo. E as ondas? As ondas? As ondas, pô, quebrou pico alto. É mesmo, que estimaram? Sim, quebrou pico alto. A gente não gravou porque tava mó nevoeira, era de manhã cedo, cara, e era lonjão. A gente ficou lá babando, entendeu? O Basílio da revista Fluir tava lá junto com a gente, acompanhando toda essa matéria, todo esse trabalho, fotografou todo o documentário. Tá saindo um especial na revista Fluir agora de novembro, sobre todo o documentário. Qual é o nome do projeto? Qual é o nome do documentário? O projeto é Viva El Peru.